Música Meu cadeiro da minha Música 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 Meus putos, antes de começar a ver a zoeira Desativem o adblock Pra não foder o esquema E mete aquela dedada no like Porque se tiver alguém fazendo Coisa errada A gente come já Antes de qualquer coisa Eu quero colocar esse jogo aqui Wichkin, pra ver se esse bicho é bom mesmo Eu não comprei ele ainda não, Don Rocks Tem que ter um vídeo, tipo um intro Só pra esse final secreto Ou Davi Coelho Aí Vamos ver aqui agora Deixa eu ver aqui Jogo Propriedades Aparece mesmo Aqui Dificuldade Não ver É só Não É, só tem esse aqui Como é que é esse negócio aqui? Esse aqui é bom? Cara, deixa eu chamar o Kaleu aqui, viu? Kaleu Ô, índio escroto Índio 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 Índio, 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 índio Índio De casa incorreta Verifique o número chamado e ligue novamente Ai Índio Alô É... o Lucas, por favor O que é que tu quer, mano? Tá fazendo o que, hein, bicho? Eu vou sair pra comer merenda aqui, comprar merenda Comer merenda? Tá na escola, véi? Eu vou só comprar um negócio, ó O que foi? Papão, véi? Não, porra, é porque tem umas leituras aqui que a gente precisa de você, que eu não sei ler, não Não é assim não, porra Você tem que respeitar o nome Vai comprar o que, hein, véi? Diz aí pra gente Capaz aí não, eu vou ver o que é que tem ali É assim... E é assim, eu vou ver o que é que tem Tu não sai em casa, eu vou querer comer isso aí, não Tipo, ah, tô com vontade disso E vou lá procurar É que você é meio morto-fome, né, véi? É, exatamente Entendi Entendi Então, beleza Vai logo, um beijo Entendeu? Entendeu? My little sister was the first child to disappear She was the first child to Harris to keep secrets I never had money to candy So that I never told anyone When she started to find candy left on her window See you all night Eita porra, o aqui, ó Ai! Tá ligado aquele naipe do... Nunca aceite doce de estranho? É, deixa eu ver isso aqui Isso aí Chegou as meninas Chegou... O pai era bêbado Batia na mãe E batia na criança Eu e o papai We've been in black since we won't miss Entendi Vamos lá Quanto destino Caralho, véi Parece o Luiz espalha a lixa Essa porra Eu vou pular o Toreal não, velho Vai tomar no cu Pronto Beyond the river How's it done I'm gonna... Ok Witchkin Tá porra Porra, o bagulho é pesado mesmo, véi A sensação aqui é drama Doideira E tem a correria aqui, limitada Fodeu E a luz acaba, é isso aí? Opa Como é que pega isso aqui? Eu poderia me curtir... Ah, entendi Saquei E em cima é meu HP, né? O que é isso aqui? O cara pega a pilha nesse jogo não, né? O cara pega a pilha 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 Ela sobe na mesa, mas não sobe dos bobos, né? Pega a pilha Pega a cruz Tenha calma, bebê Tenha calma Que desgraça é essa, velho? Que é um gabeiru, meu irmão? Poxa Que desgraça é essa, velho? Que é um gabeiru, meu irmão? Poxa 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 O bichinho Chega O bichinho é bem iscenta Isso brigando Chega Vem Na tela Oxi Oxê. Ô, amigo. Melhorou, hein? Ah, eu consigo subir na mesa pra espantar esses... Esses merdinhas, né? Oi. Ó o bicho ali, pô. Corre, corre. Corre, corre, porra. Ó a mesa. Vai pra mesa. Vai pra mesa, desgraça. Cadê a mesa? Cadê a mesa? Sobe na mesa. Sobe na mesa. Sobe na mesa. Porra, isso. Sobe na mesa, caralho. Eita, pô. O bicho caiu na mesa, viado. O bicho caiu na mesa, caralho. Que porra de bicho é esse, meu irmão? Calvito. Caralho, o caba quebra a mesa, Cadê? Mas eu pensava que ia dar um susto nesse corno. Não, já chegou na parte errada, já. O bicho chegou babunicado, meu irmão. Filha da puta. Só olha o jogo aí. Só olha o jogo aí. Fica ligado. Olha aqui comendo. Não é muito microfone aí que você comer, não é uma bealdade, hein? Cara, tem que pegar o martelo. Tem que pegar o prego pra poder reparar aquela parada lá, viado. Você comprou o que, Cadê? Pra comer? Pra eu comer uma, eu comprei só seis salgados e três pastel. Tô ligado, pô. Você é meio fulminho. Você é meio fulminho. Não, você era pra colocar no cú, meu irmão. Tava olhando, meu irmão, que vocês são do meu dúvida. Que pôr esse barulho sozinho aqui? Cheap na mesa. Cheap na mesa. Cheap na mesa. Cheap na mesa. Esse barulho indica que o boneco tá solto. Fudeu. Se o boneco tá solto, eu tô fudido. Tá aqui na lareira, meu irmão. Deixa acontecer a vida aí. Deixa a vida... Let the life begin. Tem gente aqui comigo, véi. Tem gente aqui comigo. Eu tô nervoso. Ó ele ali, ó. Tá ali, ó. Da puta pequena. Chega! Não é boneco! Chega boneco! Toca a mesa, caralho! Eu desliguei a luz, pô. Eu desliguei a luz. Eu desliguei a luz, amigo. Eu desliguei a luz. Por que o bicho me pegou? Porque eu não entendi, não. O bicho, ele chega... Não, pô. Eu pensei que o cara me mandava desligar a luz quando ele chegou. E o campo eu desliguei. Perrei de vida do caralho esse boneco, meu irmão. Pronto. Tem que pegar a madeira. Que burro, né, Vitor? Não bora ao mesmo. Tu desligou a luz, mas tu tá debaixo do pós de luz. É o quê? Amigo, no meio de a perreia a gente corre mesmo. Só que ela é uma menina cansada. Que burro, cara. Tem como a gente salvar aqui, por exemplo, option, save. Tem save não, né? Ai, eu quero botar aqui! Cadê ele? Bora, amigo! Bora, amigo! E aí, amigo! O cara chegou, rapaz! Doido! Como é que eu corro aqui desse cara? Você tem que esconder no campo de visão dele. Cuidado pra não fazer barulho enquanto... Anda! Embora eu te prendo essa pegada com uma diferença interessante. Você vai curtir, entendi. Rapaz, esse eu vou montar de Witch, que me mandaram aí. O negócio tá meio ruimzinho pra mim aqui, meu irmão. Fora, Desirou! Pô, eu tô triste, ó. Eu sei lá onde fica essa porra desse urso do caralho, meu irmão. Pega essa borcha de saccarozene. Pega essa borcha de saccarozene. Agora sou eu e você, meu gostoso! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Alucinou, foi tudo, velho. Vai tomar no cu! Critico, filho da puta! Obrigado pelo sub aí! Desgraçou, foi tudo! Deixa eu ver aqui o bagulho, velho! Deixa eu ajeitar essa porra aqui. Segura aí, olha aqui, ela chama de judeu por isso, velho! Olha no cu! Cadê aqui? Acho que eu tenho que... Tirar aqui. Fudeu o bagulho todinho agora. Cara, eu tenho que pegar o prego. Cadê o pôr do prego? Eu tô acabado aqui! Da onde? Correri, 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 correri! Para não, para não, para não, para não, para não! O bicho tá aqui, o bicho tá aqui! Caralho, meu irmão! Acabou de um para não, é pra sempre esse cara correndo atrás de mim, velho! Peraí! Peraí! Ô, amigo, não se machuca não, velho! Que agonia do caralho, meu irmão! Como é que eu fujo desse boneco aí, meu irmão? Do que está desse menino? Rapaz, ele sumiu as crianças e a irmã do cara. Ao mínimo foi procurar. Aí tá na pôr de um porão que tem o urso mecanizado querendo pegar o cara, tá ligado? Lê o quê, ô Benarkand? Mensagem no topo da tela? Ah, eu sei lá mesmo. Hã, eu sei lá. Afinal de estrelas! Você tentou o Marcelo e está deixando o urso? Não tem nada não... Fernando... ... ... ... ... dá para subir aqui, tranquilo dá para subir 100% vai tomar no cu qualquer retardado do universo subia pega o prego pega o texto do polícia chega já ele chega doido você para mim é puta, porra você para mim é puta, caralho isso chega, chega para o bebê, não vai ela apura da mesa e cai para o pé é foda, ela machuca a patinha quando cai da mesa, que porra é essa, meu irmão? uma porra de uma mesa de dois palmos de altura vai tomar no cu lê a mensagem, tem hora de lê a mensagem, meu irmão? quando o bicho chega, a vontade só é de correr lê a mensagem, dá tempo meu irmão, aí eu dava bicudo nesse bicho aí, meu irmão pisava na cabeça dele e escaralhava ele no cacete vai estar com putaria, deu apoio de um urso tomar no cu, meu irmão se fosse um satanás, não dizia nada, mas um urso fala aí, Terucando tu dentro do túnel não morre e dá tempo de achar túnel, amigo, no meio de problema dá tempo não vamos lá vou ler a mensagem, vou ler a mensagem é aí bora, bora, urso, urso tá como? putaria tá ali ele zero bronca eu tô tranquilo aqui falou de bomba esse, esse tem um game meio de terror meio de guindemãs, chamado não, amigo não, Bel, esse jogo aí é sem futuro shift, boa noite para você boa noite para sua mãe boa noite para todo mundo da sua família e boa noite para quem for da sua família né, amigo código, mostra que ele entende, cadê o que mostra? chega chega para a cocheira, bestia maga ai, não, está aqui, ele saiu do pau, caralho capeta, meu irmão o buscador é o negócio meu xD faltou o martelo faltou o martelo daqui a pouco, velho fica tranquilo aí caralho, velho filha da puta tá ligado aquela propaganda daquele que suco, velho deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui cara, eu não lembro qual era o acho que deve ser isso aqui aqui, viado é o Kool-Aid Kool-Aid, porra aqui, velho caralho, eu ia colocar mas é foda que dá ruim é melhor eu evitar é o Kool-Aid, tá ligado Kool-Aid? vamos lá perto de mim já tem o que? tem o prego tem o o bagulho esse aqui beleza, eu já nasço aqui perto de mim tem que me situar tem o túnel o túnel o túnel a gente acha o que? Kool-Aid 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 é verdadeira, velho Kool-Aid 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 Tem que se preocupar com tomar no cu, se fuder e ler. Aí é o caralho mesmo, né, velho? Vem na casa, dá muito a cu essa caixa, você e ele. Pode mandar bronca. Dê bronca, Tumi. Tá boba da peste, não sobe na mesa. Sobe na mesa, né. Tá, amigo, não pule até ele travar, agora entendi. Entendi, Menaka, obrigado, meu amigo. I love, mano. Fala, Andrei. Fala, mano. Confundo que eu não vou poder usar aquela mesa pra sempre, não. Cadê a madeira? Tem que pegar a madeira, né, viado? Cadê a escada? Cadê a escada? Cadê a porra da escada, meu irmão? Caralho, cadê a escada, meu irmão? O bicho tá aqui, rapaz. Cadê a escada, bebê? Bora, bebê. Pega a escada aí, meu irmão. Vamos embora, corre pra cá. Sobe em cima da mesa. Sobe na mesa. Bora, corre. Bora, caralho. Tu consegue. Tu soz o foda. Isso aí. Maravilha de viver. Vai tomar no cu, urso do caralho. Filho de uma puta pequena. Isso. Pega. Simbora, 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 simbora. Deixa o bicho acontecer aí. Deixa o bicho acontecer, deixa o bicho acontecer. Vamos embora. Pega o beco e põe no cu do mundo. Ai, bebê. Isso. Maravilha. Olha, tem isso aí. É de fase por fase. Caralho. Tomar no cu, urso do Victor. É... Como vejo que você está com dificuldade para passar, dicas. Sempre preste atenção quando o boneco chegar. O jogo te dá dicas como você deve fugir dele. Não, agora que eu percebi, ô Diego. Caralho. Pera aí, é sacanagem agora, né? Só pode estar de sacanagem, hein? Agora sim a bicho, olha aí. Agora sim a bicho. Ahn. Pronto. Um cara. Um cara. Ahn. Um cara. Um cara. Oh, shit Que porra é isso aqui Acabou pra dar peste O cabelo chega doido aí Aí o cabelo fala, tem que ler a mensagem Dá tempo de ler o negócio E dá tempo? Dá tempo não, meu irmão É tudo numa hora só Quando eu fui ler, já acabou Eu vou lá de novo, vou lá de novo Já sei onde é que ele tá Tiririca, teu cu Tiririca, teu cu na minha pica Ah, o cara fica preso no bagulho, né, Viana? Cadê ele? Cadê o bebê? Vou esperar ele vir pra ver a mensagem que vai dar, né? Ah, velho Não, porra Não deu tempo de ler, não Apareceu muita coisa na tela Vê na cama, você é meio bonilão, Vê na cama Sabe disso, né, velho? Você é meu menino E eu era o meu filho Da puta Ô, Guilherme, você vai ficar expondo essa porra desse comentário E aumentando o KKKKK toda vez É fim de rapariga Gol do safado Ai Quando o moleque chega é foda Nossa, eu antigamente tinha uma chave ali Vou esperar ele chegar de novo, né? Vou esperar ele chegar pra ver a mensagem que aparece, né, amigo? Hum, será que eu tenho que travar ele em algum lugar? Pô, se jogar assim pra mim é pesado, velho Deixa ele chegar que eu imito Deixa eu conseguir subir na mesa Ah, amigo Tem que se esconder do viadinho, né, velho? Beleza, Zirila Eita porra O bicho, ele chega pra fiscalizar, meu irmão Eu vou lá seguir ele, porra Eu vou seguir o bicho, o que é que pode dar errado? Otário Tá ali Eu vou perguntar onde é que ele tava, porra Mas eu sei que ele passou direto no quarto Não, porra Caiu Você tem que entender Se eu for no stealth mode Se eu for no stealth mode Ele, logicamente, ele não vai perceber Então eu vou seguir pra saber onde é o covil do bicho, né? Depois que eu souber Depois que eu souber onde é o covil do bicho Aí o bicho pega Porque o covil do bicho É o covil do bicho, né, amigo? Uau Vou mudar aqui Vou acender tudo que é luz nessa porra Olha essa bosta aí Esse viadinho vem pra cá Se liga aí Ele vai vir, vai vir bobonicado É só acender a luz que ele vem Você tem dois minutos pra escutar a palavra do senhor Ela, opa, amigo Não, esse senhor não quer, não Rapaz, na moral É, 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 é Governar cá Você tem, é pra você ter a capacidade Você vê a capacidade do Do cara ser tão filho da puta Que nem o Guilherme, né, velho? Tu é o incapaz Vai tão Que bicho otário do cara Estou criando a música E preciso de sua ajuda Vem de... Não, amigo Não quero, não vou ajudar, não Vai tomar no cu Cadê o bicho? Apontou com medo Eu só vou sair daqui quando ele aparecer Tá dizendo em você? Que... Você quer apostar o quê? Eu vou sair daqui de baixo da mesa Eu vou sair de baixo da mesa E ele vai aparecer Na mesma hora Eu vou dobrar a direita Ele vai tá na esquerda Vamos lá Vamos junto Pra essa... Pra esse momento lindo Tá, não Agora fodeu Que tá tudo escuro Ninguém vê ninguém Não tem nem um mapa Porque assim E aí, pivete Filha da puta, rapaz O bicho é feito de lata, meu irmão O bicho é feito de um balde, velho Eu tô morrendo pra um ponto de um balde Você tá ligado que... O quão frustrante é O cara morreu pra um balde Olha ele aqui de volta Ele vai vir pra cá Bora, baldinho Filha da puta, velho Ele ali Ele tá ali Só na espreita Olha aqui Ele vai vir pra cá Ele vai dar a puta De novo Olha o balde Ele tá a puta aqui Ele vai morrer Ele vai voltar de novo Puto Se liga aí Eu sei que ele tá vendo a luz Você acha que eu tô fazendo isso aqui Por quê? Não Eu tô só incomodando ele Pra ele ficar puto mesmo Cheio de água Pra deixar ele pesado, né, Alex? Deixa ele ver a luz Olha ali Zueiro de tudo Tá ali Babonicado Ele tá voltando, velho Ele vai vir pra cá Eu vou chamar ele pra cá Pra entender uma lamparina aqui Eu vou subir em cima da mesa Não sobe não 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 Só em seu lado Caga no chão Pra escorregar Entendei, trocante Rapaz, eu vou correr de qualquer jeito aqui E aí, putão Aqui tu não pega ninguém não, né? Filha da puta Otário do caralho Caralho Rapaz, eu sou o botão na hora, meu irmão Taca, desgraça Eu apertei o botão errado ainda Eu sei que ia dar tempo É isso, a linha dele que é foda, velho Ia dar puta Não, meu filho Guilherme, Guilherme Guilherme, eu gosto de você, Guilherme Você é um cara criativo Você, pra mim, é puta Outro buraco na parede, minha Tá tomando o cu, Alex Pô, quer mensagem? Quer mensagem não, meu irmão Quero ir embora Aquela chava ali é pra quê? Tá dando bem pra você Ei, porra! Aqui o bicho me pegou, porra E é, caralho E é, porra Que é índio Ô, filho da puta Pô, viado Ele chega só pra Só pra falar, né, velho Beleza, cara Beleza Você não vai jogar Jogo de terror nunca mais, não, né? Tô só ele aguardando Amigo, eu vou dar uma mijada Chego já Calil Calil Aqui, aqui Agora, agora você responde, né, velho Você pra mim é Você é um vagabundo Rapaz, Vitória tem minha vez também Depois daí eu vou jogar Não, eu tô ligado Eu tô sabendo Fica tranquilo Tudo que vai, tudo que vai, volta Já dizia o O bumeranga australiano Filho da puta Chego já, amigos Passar aquela dessa aqui Pra eu pegar o O bumeranga O bumeranga australiano O bumeranga australiano É um vagabundo É um vagabundo Bijada demorada, meu Deus. 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 O que é que tá acontecendo, véi? É sério mesmo Por exemplo Eu tenho as duas overlays, tá ligado? Deixa eu ver aqui Eu tô com as duas overlays totalmente diferentes E ele tá fazendo barulho nas duas, pô Não tem nada a ver Porra é essa, rapaz? Tá mal no cu Segura aí, segura aí, rapidão Deixa eu só tentar ajeitar isso aí Deixa eu só ajeitar isso aí Aqui, uma overlays Porque eu tô aqui na conversa Que é uma totalmente diferente Dá um launch aqui nessa merda Agora, eu não entendi Por que esta porra Tá gritando nos dois 100% nada a ver, tá ligado? Totalmente escroto, véi Eu vou deixar aqui Qualquer bronca Eu tiro Pô, consigo ficar debaixo de um móvel, véi Pega essa merda aí Eu vou acelerar tudo que é aluno Essa porra, meu irmão Quem perdeu é Jesus Porra, véi Esqueça de sair Hoje é hoje Eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que pegar uma chave, correto? Essa porra, tá ligado Ah, já queimou Já, entendi Burned out Peguei o bagulho daqui Ah, amigo Debaixo da mesa Ele não vem não Pegar do tamanho dele E é do tamanho dele aqui Tomar no cu Tamo junto Cara, ele não me viu Ele simplesmente não me viu É isso, rapaz Eu acho que tá doido, caralho Filho da puta, meu irmão Caralho Porra, peraí Peraí, peraí, véi Caralho O bagapete me chegou do nada Desgraçando tudo Vai tomar no cu, meu irmão Ai Porra Não, não quero esse oi, não, véi Cadê o cruzômetro? Tem, tem Depois eu vou ver como é que faz esse negócio aí Caralho Pô, essa foi pesada mesmo O bicho chegou Ele chegou e disse ok E porra, vai se fuder mesmo Existe isso aqui Caralho Eu não sabia que tinha esse negócio não Caralho Não quero essa porra, manhão Sobe o vídeo de um cara de 16 anos Dentro de uma casa Rebolando e passando pelas portas Tem em minhas mãos Quero não, amigo Obrigado Deixa eu ver aqui o WhatsApp Perdão Por que eu apertei aqui? Ah, o console Não, 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 não Jump on De um ponto De um ponto De um ponto O que é aquele lá? Amigo Isso aqui é pra pegar o bicho Como é que eu faço pra tirar isso aqui do chão? Na lateral da tela Corro de número de 1 a 10 Ficando cada vez mais vermelho quando chegaram nessa história E sei lá o que acontece Mas cara, como é que a gente ia fazer isso aí acontecer? Porque tipo Ia ter que depender da Dos comentários da galera na verdade né? Algo do gênero, correto? Mas aí a galera ia começar a escrotizar Porra Como sempre Aí ia estragar né? Qual era o jogo? Rapaz, senhor O menino pegava doce de criança Tamo junto aqui E tomar no cu Se fuder meu irmão Tem que usar uma jogatina A chave que você pega nessa parte serve pra abrir uma fechadura Ah, entendi amigo Você quer abrir pra abrir as pernas da sua mãe que precisava dessa chave Esse aqui é o porão né? Eu vim de lá Que é esse aqui Eu tenho que vir pra aquela Pra aquela merda lá E aí, peguei a chave Vou pra onde? Desabri Pra tirar o arame do chão Você tem que chegar perto do parafuso E apertar o botão da ação Se não der certo Tente tomar o parafuso até ele virar um prego Entendi Você fez isso com essa caixa Ai Posso passar o dia todo com ele e você Filho da puta Anos Então, vamos lá Vou usá-te Eu estou lá Eu estou a caixa avec o萬 Eu estouAndromo Eu estou com aqui Eu souиновido Se não avisamos Eu souявto Eu sei Eu sou com o De novo! Esse é baixo, desgraça! Com, amigo! Ah, amigo, posso escapar? Porra, tem uma chave aqui? E agora? Deixa ele me pegar. Cadê você? Bebê? Bebê? Eu quero encontrar com ele. Eu não consigo. Cadê ele? Chega aqui. Que tem... Procura direito, tu acha? Brincadeira, viado. Não chega assim, não, porra. Aí é foda, né, velho? Eu tô no levozinho do caralho aqui. Tu chega? Obrigado por dar um abraço aí, Diego. Cadê ele? Tá por aquele, pô. Eu tô mais carajoso agora. Depois que eu conseguir correr dele... Essa porta... Essa aqui é a porra da porta fechada. Vai aparecer de novo ali. Ele vai aparecer de novo. Ele vai aparecer de novo. Ele é filho de uma puta, velho. Ele vai aparecer de novo aqui nesta porra deste buraco do caralho. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Eu sabia que ele ia aparecer. Cachorro. Merda. Vamos embora. Sai daqui, seu condo do caralho. Tô aí, bebê. Peraí, isso vai ser. Eu pensei que ele ia receber a escada mesmo, velho. Joga o braço aí, pô. Baby Flops. Bebeu de proveta, porra. Bebeu de proveta, porra. Agora onde é que, porra, tá essa chave, ninguém sabe, né? Eita, porra, ele pegou. Ele ficou preso. Ai, você é puta, hein? Caralho, já saiu, velho. Cara, onde é que tá a porra da chave, meu irmão? É sério, é sério. Não tem como o cara correr aqui. Não, eu quero saber como é que a gente faz pra poder... Achar o... A chave. É, eu de novo. A chave ali, caralho. Puta puta. Ele vem, ele volta. Ele é o amor do caralho, né, velho? Ele tá falando pra mim, você é puta no idioma dele. Ele tem o cu, meu irmão. Tu mata o teu cu, Shank. Tu vai se fuder. Não, eu quero saber o seguinte. Quero saber como é que eu faço pra abrir a porta ali. Porque tem hora que eu pego a chave, não tem hora que eu não pego a chave, porra. Simplesmente isso, né? Simplesmente... Eu virei puta dele. É, eu virei puta dele. Toma junto aqui, garotão. Me tomando o teu cu. Cara, é foda. Não tem lugar pra gente pegar o negócio aqui, velho. Só tem papel nessa porra. Vai tomar no cu, caralho. Cara, sério mesmo, velho. Dá pra agradecer esse bichão. Infelizmente é assim mesmo. Infelizmente é dedo no cu e gritaria. Estou de logo. Não tem. Ele não vai me ver. É sério mesmo. É de graça, forasteiro. O luto é de graça, velho. Só de verbalmente. É isso aí, Renaro. Tu esqueceu da porta do armário. Esqueceu da porta do armário, velho. Como assim, porta do armário, velho? Está tudo aqui, porra. Deu não. Estou ligado que tem que fazer a armadilha, mas por enquanto estou de boa. Estou ligado. Ah, o caba está ali, velho. Não, micareta. Micareta. Micareta da tua mãe, viado. Só botava lá já, velho. Que porra é essa? Cara, eu sou um jogo não sou muito chegadão. Acho que semana que vem eu vou estar em... Em... Garanhuns, cara. Vai tomar no cu, Renacan. Sabia que era div. Você é um merda, né, velho? Aí, dentro. Andei com ele, filho da puta. Foto que quando aparece a bocha do... Foto que quando aparece a bocha do... Foto que quando aparece a bocha do... Que novo, velho? Me perdi aqui. Onde é que eu estava? Peraí, filha da puta pequena Eu peguei a chave e o cara conseguiu me dar uns 15 rooks, velho Eu tô tentando, caralho Mas não dá, filha, a peste não deixa, não Essa chave aparece de ano em ano Parece a pôr de um bilhete, velho Que desgraça que é um bilhete e o cara a chave, caralho Qual a diferença de chegar uma chave e um bilhete aqui Eu não estou entendendo o parâmetro não Tem que morrer 10 vezes O que é isso, Felipe Marques? Brincadeira? São randomizados, fodeu Então fodeu mesmo, pesado Deixa eu vir daqui, porra Seu cu, Guilherme, gordo sujo Oh, baby Rapaz, na moral, velho Lê essa merda, cadê? Lê, caralho, lê o que, meu irmão? Cadê, Jefferson? Você tá falando o que aí, pô? Você tá me chamando de ler burro? Lê carai? Não, estude aqui sim, fofo Eu sei que tem que pegar essa chave Mas, meu lindo Meu gostoso O problema é Essa chave tá onde, meu lindo? Ei, meu bebê Bilhetinho Ah, eu vou parar de jogar Eu vou parar de correr do satanás Pra ler um bilhetinho Ah, satanás Aguardo um momentinho Que eu tenho que ler a pista Que é pra poder passar da fase E fugir de você Ah, eu vou ler a fase Ah, o bilhetinho Porra, vai tomar no teu cu, caralho Eu vou ler esse bilhete aqui Vou ler esse bilhete aqui Calil 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 Cadê esse índio, velho? Tá lá Nem aqui ele tá Esse corno É foda Deixa eu ler aqui Deixa eu ler aqui Deixa eu mudar Segundo andar Vamos aqui Não, porra Mas aqui não tem nada Dizendo de nada, não, velho Cara, mas pra ler Aí vai ser o que? Não Eu não vejo Nada de bom ler naquele lá É aleatório mesmo É aleatório pra caralho, velho Tem que tá morrendo pra Ter a sorte dessa porra aparecer ali E esse viadinho me deixar entrar na porta Ah, viu aí? Ah, amigo Você só queria meu inglês, porra, Jeffers Era só ter dito, viado Tem muita coisa que se fazer, não É só falar Bebê Lê pra mim, por favor É um boca de cu Cara, esse papel serve só pra você entender a história, eu acho É isso aí Vamos andar Vamos andar Agora que a gente já tá usado Usado de alegria Olha a chave aqui Caralho Filho da puta Filho da puta Não entra aqui não, né Agora é Marco Zark Você entendeu Três anos de utilizar aí, filho Não, tô fazendo CNA mesmo Puta chave Caralho Será que o filho da puta Vai abrir essa porta, meu irmão Não, agora É isso aí, né Na verdade, ele deveria empurrar essa mesa Que eu acho que é a forma mais prática de fazer Mas acho que ele tem que sair pra pegar um banquinho, velho Acho que ele tem que pegar um banquinho, velho Não, agora é a forma mais prática de fazer Ai, quem é esse cara? Vamos deixar, vamos deixar pra jogar hoje amanhã Vamos jogar um pubão Jogar um pubão Jogar um pubão Cara, eu tô afim de jogar no mapa novo faz tempo, velho Joguei só duas partidas nele hoje E porra Na moral mesmo Segura aí Tchau, tchau 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 Tchau